O demorou, mas você sabe que o estresse é... como é que eu diria? É algo comum, sabia? Na vida dos brasileiros. É, é algo comum. Mas vira um problema quando a pessoa acumula essa ira toda e acaba descontando em quem não deve. Sabia que tem pessoas... Ela tem que arrumar um jeito de extravasar esse estresse. É, mas não pode descontar aquele, sei lá, o coitado lá que não tem. Não tem nada a ver, né? Não tem culpa nenhuma. Aí vai lá e desconta no cara, né? Aí não dá. Bom, por isso o Bem na Hora preparou uma experiência social. Nós colocamos o boneco, o boneco Bob, numa praça e ficamos aguardando os estressados aparecerem. Você tá curioso? Você tá? Eu tô, Zé. Então vamos ver? Vai! Hoje o Bem na Hora vai fazer um experimento social. Estamos aqui com o Bob, o nosso boneco que vai nos ajudar nessa missão que, inclusive, é muito comum nas academias de várias cidades. E olha só, vamos descobrir se o pessoal anda muito estressado? Pra isso, temos aqui a plaquinha. Quer desestressar? Fique à vontade. Vamos ver quantas pessoas andam estressadas. Boneco posicionado, equipe atenta e eis que começam os flagras. Menina, por que tanto nervoso assim, meu Deus? Ah, descontar, né? Você pensou em quem? Muita gente. Muita gente? Muita gente. E aí? Tá se sentindo mais aliviada agora? Tô, agora eu tô. É, você não ficou nem com dó do boneco? Eu não, porque dá. O senhor passou pelo boneco, mais conhecido como Bob, e deu um soco nele. Tá estressado, é? Não, estressado não, mas dá vontade de catar, não. Você pensou em alguém na hora de dar aquele soco? Eu pensei sim, porque eu fui no atendimento e a pessoa negou me ajudar. O que fez você dar um soco nele? Eu falei assim pra minha filha, aquilo ali, será que tá pra gente dar um soco nele? Aí fomos chegando mais perto e era mesmo pra dar um soco. Aí eu aproveitei. Por que? Isso te aliviou, te trouxe uma tranquilidade? Com certeza, eu falei até pra ela. A gente podia até colocar foto de alguém assim, que a gente tá com meia raivinha e ó, socar. Esse sentimento é o que, alívio? Bastante, viu? Muito mesmo, porque ó, de tanta impunidade, de tanta coisa errada, de tanto homofogagem, de tanta coisa que as mulheres precisam mesmo dar soco. Então, você pensou assim, em vários homens pra poder socar o Bob, o nosso boneco? Com certeza. Esse dia é muito estressante, semana de pagamento, não sobra nada pra gente. E aí, primeiro que a gente vem assim, dá um tapa pra ver se se tira, como é que eu vou dizer, alivia a alma assim. Aliviar o estresse é mais fácil do que se imagina. Mas cada um faz o que pode. Nessas horas, a idade nem importa e toda ajuda é sempre bem-vinda. A gente já ficou surpreso porque ela veio correndo pra bater no boneco, aí você ajuda levantando ela e depois você vai lá embaixo também. Por que vocês fizeram isso? Ah, porque eu tive assim, eu vou ajudar ela, né? Por que que depois você deu um soco pra aliviar? É. É pra sonhar alguém na hora que você deu o soco nesse boneco? Não, não. A presença do nosso amigo Bob na Praça Central de Arasatuba rendeu. Teve gente que durante a brincadeira quis fazer diferente. Bateu selfie com o boneco, deu abraço. Agora a maioria aproveitou pra realmente liberar toda e qualquer energia pesada que estava sentindo. Ela deu um soco tímido. Mas já é um sinal de que a pessoa tá querendo desestressar. Isso é importante. Fala pra ela que se ela quiser levar isso pra vida dela como esporte, também dá certo. Sim, exatamente. Você pode procurar uma academia, fazer uma arte marcial e isso vai contribuir bastante pra você se sentir menos estressada e menos ansiosa, graças à liberação das endorfinas e da serotonina. O educador físico foi essencial pra essa experiência. O neto nos explicou que liberar endorfinas é importante pra nossa saúde. E é possível fazer isso de várias formas. Inclusive dando aquele soquinho básico. Mas em bonecos como o Bob, tá gente? De uma arte marcial, você daria um direto. Ou seja, é o golpe difícil de você defender. Um pé na frente, outro atrás. É um golpe reto, onde a pessoa não consegue defender. O cruzado, ela vai fazer a guarda. Mas tá correto. Atividade física, seja ela qual for, ajuda a prevenir doenças. Mas a indicação de um profissional da área é indispensável. Atividade física, além de resolver combater e prevenir problemas corporais, também tá ajudando muito nos problemas mentais. Então, por exemplo, nesse final de pandemia, onde as pessoas estão com muito estresse e ansiedade elevada, a atividade física ajuda e muito. É ideal. Bom, e como eu não sou de ferro, eu também vou dar uma desestressada. Porque eu ando precisando, né amigo? Então se prepara. Olha o soco da Jéssica. Olha o soco da Jéssica. Olha, Jéssica, você não leva jeito pra isso. Ué, não leva jeito não. O que que é isso? Vai, Jéssica, vai. Soca aí, que jeito que você soa. Caramba, gente. Agora, o que me deixou mais nessa reportagem, assim, era quantas pessoas estressadas, né? Você viu? Coitado do Bob. Tinha até criança estressada. Eu não sabia que tinha criança estressada. O Bob, rapaz, eu nunca vi o Bob apanhar tanto, tanto, gente. O Bob sofreu mesmo, coitado. Mas, gente, essa experiência social, que simplesmente deixou o boneco em uma praça e as pessoas paravam e, se quisessem, liberavam o estresse no Bob. Funcionou. Muito legal, né, Jéssica? Funcionou, funcionou. Eu vou comprar um Bob. Quando o pessoal teve a ideia aqui, eu ainda fiquei bem assim, falei, será que alguém vai? Não, não tem disso, não. A gente colocou num lugar público ali, né? É, vai lá e ó, no Bob. Você vê que uma forma de desestressar é começar a fazer aula de arte marcial, né? É, você vê que pode, né? Você pode praticar o esporte, uma forma até... A prática do esporte e também uma... Esporte em geral, Zé. Quando eu estou estressada, o que eu faço? Eu vou correr. É, escolher falar. É um momento assim de... Você acaba... É, parece que eu estou extravasando, eu estou pensando... É meditando. Eu estou meditando. Isso, isso. Então, ou uma atividade física, né? Você faz uma atividade física. Uma musculação, uma caminhada, que é de graça, né? Vai lá, puxa umas barras. Ó, Zé, deixa eu mandar um abraço para o pessoal da O2 e para o Neto, o Neto que participou da entrevista para a gente, o pessoal da O2, que cedeu o Bob. Ah, muito obrigado. O Bob é pesadíssimo. Foi uma operação levar esse Bob lá para a praça. O Aerte, o Juninho, a Jéssica. Porque ele não cai, né? Ele não cai, ele é pesadíssimo. É quase 200 quilos. É verdade. A base dele é pesada, né? Bom, por isso, se você anda muito estressado, vai procurar aí uma arte marcial. Pode ser, além de uma ótima escolha, como um exercício físico. E é também quase que uma terapia para aliviar a raiva do seu chefe, eu sei lá, de algum parede ou da vida, de um modo geral, tá? Agora, não desconte nas pessoas. Elas não têm nada a ver com isso, né? Desconte no Bob, coitado. Eu estou dando risada. Você falou, vai procurar arte marcial? Aqui a gente faz arte, né? Aqui não é marcial. Não é marcial, mas a gente faz arte. E você, o que você faz para desestressar? Me responde aqui no Facebook, que eu vou ler daqui a pouco. É, agora, Demora, o depoimento que eu mais gostei aqui dessas pessoas foi do rapaz. Do pagamento? Do pagamento, do salário, né? Ele falou, por que você está estressado? Ué, eu recebi o salário, paguei, eu sou do nada, sumiu. Aí eu tenho que ficar estressado mesmo. Ele tem razão, viu? Tá certo. Aí a coisa pega.